Mostre como é ser um grande garoto Eu tenho só quatro anos, todo dia crescendo, xeretando, sou o Caio Eu agora sou o de maior, posso fazer o que eu quiser, vou cober todas as mulheres Eu agora sou o de maior, posso fazer o que eu quiser, vou cober todas as mulheres Lembra quando a gente...